Música Bem gente, já estamos dentro do Golden Room do Copacabana Palace, os desfiles já começaram, muitas joalherias já estão passando por aqui e todas essas entrevistadas maravilhosas, atrizes maravilhosas, essas pessoas incríveis vão passar por aqui daqui a pouco, as nossas missas também, tá aí a nossa Miss Terezópolis oficial 2015, desculpe, 2014, Yasmin Motizuki, Priscila vai desfilar no Itaipava Fashion Night, e muitas outras meninas maravilhosas estão aqui, Amanda Coelho, Daniela Clausen, Kate Costa, Marcela Soares, Isabela Quirino, Mayara Santos, nossa Milena Santana, tantas lindas maravilhosas que eu não vou lembrar o nome de todas as meninas que eu trouxe pra cá, a Rebeca Cavalcante, não podia esquecer jamais, tantas meninas lindas e você vai ver todo mundo aqui no Fashion Tea a partir de agora com imagens exclusivas do programa Luiz Costa, ao vivo pela Diário TV Canal 4, com vocês a Passarela. Where is the purpose in your life? Where is the truth? Do you remember your hauls? Your dreams? They are no longer your own. This day is for living your own life. Don't let this world capture your heart, But your passion lost to a thousand things. Surrendered to the screen. This is not a story. This is not a book. This is your life. And this is not a trace on TV show you've seen. This is real life. You know that this is your, this is your life. This is your, this is your life. You act like a child playing games now. And this is not a grace on TV show you've seen. This is real life This is your, this is your life 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 This is your life